Salve rapaziada aqui, eu falo da Vizinha FF, trazendo mais vídeo top pra vocês, já chega e se inscreve no canal, compartilha nos amigos, trazendo mais vídeo top aí, espero que vocês gostem, do fundo do meu coração, e é isso rapaziada, compartilha nos amigos aí, fiquem com Deus e até a próxima, fui! Lembrando também, os créditos estão na descrição, beleza? Do X1 do Elgato. É, você tem que transmitir pra mim do OBS mesmo, é verdade. É, hum, hum. É. Oiê agora. E vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer nesse exato momento. Já tá por ali jump. Já tá por ali jump o garoto. Vamos ver pra que vai acontecer, como eles vão fazer. Ó, vem de boa pra que se avisa. Poxa, o Savitar tá no esquerdo, o Venas no direito. Os dois nomes, Venas. Ah, boa dia, Savitar. Ó, vem chegando pra que na tranquilidade, o Savitar vem buscando 137 de capa, foi aplicada em cima de seu inimigo. Vai pra cima, a Venas dá aquela recuada maneira, já ativa por ali a sua habilidade do caminho. Fica esperando, ele que vem numa proposta do Exército Eagle, enquanto o Savitar vem de boa pra viralizar o primeiro round. E já começa... Savitar, e vamos ver por aqui o que vai acontecer. Vem por ali estreifando, vem segurando, vem observando. Vai dando tiro ali pra cima, Venas. Avança por sua vez. Vai por ali buscando informação. É o jogador de um tiro só. E vamos ver o que vai acontecer. Começou pra vocês o confronto entre Savitar e Venas. Pra você que tá chegando agora, meu, muito boa tarde. Bora que bora. Venas vem se movimentando. Savitar, por sua vez, vai encostando ali no jogador. Vamos ver pra quem dá aquela recuada. Sabe que o homem já tá de M10. Vamos ver o que vai acontecer pra vocês aí na telinha. Bora que bora. Vem de um lado, vem do outro. Já veio pra ali na passagem. No pulo, teitou. Busca. 137 de capa. Aplicado. 2x0, Savitar. Tá jogando ali pelas beiras. O que que é pelas beiras? Tá aproveitando os detalhes pra fazer a finalização. Enquanto o Venas de M10-14, que é uma arma de corta-distância, tá tendo um pouco mais dificuldade aí nesse começo de game. Tendo um pouco mais complicado, né? Mas é, faz parte, faz parte. Faz parte. Acho que se levar pro late game, talvez o Venas tenha ali vantagem em cima do Savitar. Porém, tá tudo indecidido ainda. Ó, vem chegando, ó. Tentou de longe aplicar um capa. Ele vem ali com uma arma-suporte. Já ficou de boa. Vamos ver pra cá, ó. Já adentrou ali, já tomou uma bala. Foi pro lado de fora. Já acertou o primeiro peitinho, ó. Vai vendo. Vem pra cima na qualidade. Vem na emoção. Ó, o gelo ali foi feito, ó. Vem sair ali do gelo. Pode ser punido. Ai não, bebê. Ai não. Ai não. Venas, leva o arro... De longe, Venas, por sua vez, tem que trocar a estratégia. Venas, se quiser um confronto tete a tete. Porque o homem sabe que Venas é poderoso na M1014 e não quer arriscar, Renatinho. E eu acredito que ele faz certo, né? E manter a distância. Tá certo manter a distância, porque chegar perto do Venas de M1014, acredito que seja um problema. É loucura, é loucura. Vamos ver por aqui como vai ficar esse confronto. Vem buscando informação. Venas, por sua vez, Savitar. A safe já vem se fechando. Tá chegando por ali de boa. Vamos ver por aqui o que vai acontecer. Já entrou ali pra dentro do galpão de Factory. Por sua vez, vem ali rotacionando. Vai chegando aqui. Agora já avançou o primeiro gelo. Vai tentar por ali. Ó, já afastou muito o Savitar. Não tá jogando um jogo próximo. Conseguiu aplicar um dano em cima de Venas. Venas na avançada. No avanço, na verdade. Ele acaba sendo punido, o Renatinho. E aí vem na finalização, que massa! Renato, Kelly e Moco. É isso? Não, não. Ele tá sem habilidade especial, o Renatinho. É isso mesmo? Ele tá com... Agora deu uma bugada. Não, não. Não, não. Não, colete. Ele tá com o colete? É. Olha só. Reduz o dano frontal em 3,5%. A cada 10% de 30% máxima de vida. Algumas vezes 10% da sua vida máxima. A penetração aumentará em 10%. É, Raiato. É Raiato, Kelly, Moco e Maxime. Já tem habilidade especial, é isso mesmo? É isso. Ave Maria, doido. Ele veio sem ativo. Ele veio sem ativo. Ele tirou um dano razoável ali do Savitar, que já vai relando aquele kit. Já relou aquele kit, já recuperou aquele colete. Vem por ali tranquilo, vem de boa, vem buscando informação. Vamos ver para o que o menino vai fazer nesse exato momento. Vem por ali se analisando, vão se pesquisando, vão se respeitando. Nossa, que lindo. E vem para cima, ó. Na passagem, é onde o Savitar está errando. Porque ele tira a 94 de agressiva para finalizar. E pode ser finalizado porque o homem de M1014 é só uma bala, hein, Renatinho? É, o homem é chato, viu? Falar que o homem é chato demais. Perigoso, né? Perigoso, mano. Ele é perigoso, ó. Vem chegando para aqui, ó. O Savitar vem de boa. Se distancia nesse exato momento para buscar informação. Para ficar de boa, para ficar na qualidade. Vamos ver por aqui o que vai acontecer. Olha, a Venas consegue virar o jogo. 3x2. Lembrando que um round foi o... Aquele empate. Foi o Gás. Aquele empate foi do Gás e que deu vantagem ao Venas. Então vem chegando para aqui a possibilidade. Ó, a finalização de Venas. Mais inteligente, porém, está na desvantagem agora. O que achamos que seria desvantagem para a Venas, na verdade, está sendo positivo. É, exatamente. Vamos ver por aqui o que vai acontecer nesse exato momento, Venas. Vem por ali analisando, observando. Savitar por sua vez. Vai rotacionando de um lado para o outro. Vem buscando informação. Tá tranquilo. Vem de boa. Tá tentando por ali aquela abertura para aplicar aquele capa, mas Venas se segura bem. Vem por aqui, Venas. Vem tentando por aqui a aproximação, por sua vez. Vai ser aquele fuso E, porque no detalhe pode ser finalizado. Ou também pode finalizar. Vamos ver por aqui o que vai acontecer. Vem do lado, vem para o outro. Venas rapidamente já ativou aquele Camir. Já ficou do outro lado. Ali também Savitar. Tá relando aquele kit. Venas consegue recuperar. Olha só por ali, colocou um gelo rápido. Vem de boa na passagem. Quase foi punido. Vem por ali de boa. Conseguiu uma abertura linda, maravilhosa. Vamos ver por aqui na conclusão. Leite Game. E nesse exato momento, a partida pode se finalizar. A vantagem está com Venas. Venas está de M10. Vai para cima. Deitou por ali, família. Que lindo tiro, Renatinho. Já dominaram aí o joguinho. Os homens já sabem o que está fazendo, né? Já sabem o que está fazendo. Eu aí estaria todo perdido, Renatinho. Não é a gente jogando. Não é você jogando. Que é só peito. E erração de rude. Vai vendo. Vem na tranquilidade. Vem chegando por aqui. Tropinha Savitar. Vem para cima. Vem tranquilo. Vai tentando buscar por aqui, família. Agressivar para tentar. Abriu seu round. 5 a 3. Lembrando que... Vamos lá. Pode ser decidido aqui em mil. E quem vem em uma posição mais favorável é Venas. Que vem pelo high ground. Vem chegando por aqui da negativa. Agora sabe. Tá. Avança muito o gelo. Já viu por ali a passagem de seu adversário. Vai por ali. Dá muito tiro ali. Fica de boa. Já vai por ali. Deu aquela parada de mira. Ficou por ali observando. No debate. Tira. Pode estar chegando no seu ápice final. Vem para cima. Vai tentar. Vai recorrendo por ali. Vai usando toda a sua movimentação. Venas. Conseguiu passar de um lado. Foi para o outro. Deu uma travada. Vem para cima. Pode chegar nas costas dele. Ali o garoto Savitar. Chegou de boa. Venas no detalhe. Não finaliza. Subiu ali em cima. Voltou de novo. Pulou de um lado. Pulou do outro. Colocou muito giro. Ficou na tranquilidade. Já desceu. Pode pegar. Pode ser punido. Primeiro em sete. Vai para a mão de Venas. Veja no detalhe. Veja no detalhe. Ele subiu em cima do container. Fez ali sua movimentação. Não atirou. Então está dentro dos conformes. Desceu para baixo. Finalizou. E é o que importa Renati. É isso. Eu acho. O Venas é muito bom. Mesmo. Mano. Sei lá. Eu acho que vai de professor. Eu não sou um cara que joga muito bem. E eu não sou um cara que joga muito bem. Agora o Savitar já é diferente. O Venas já é muito bom com arma de um tiro. Então eu puxaria um nesse sentido. Principalmente esperando por mim. Certo. Vamos ver para o que vai acontecer nesse exato momento. Savitar foi muito alvejado na passagem. Já faz aquela utilização do recurso do kit médico. Para poder recuperar para ali seu HP. Vem chegando por aqui de boa. Vem estourando. E ele agora já ganhou aquele gelinho. Agora fica um pouco mais difícil para o Venas. Mas o Venas não desiste. Vai trabalhando. Vai se movimentando de um lado para o outro. Vem tentando. Caiu para a parte de baixo. Renati. Caramba. Deu aquela queijinha ali. Aquela queijinha. Está tomando gás agora. Vai correndo de um lado. Vai correndo. Boa. Venas na vantagem. Olha o Venas. Maravilhosos. Então. Vem que vem. Que hoje está maravilhoso. Vem na tranquilidade. Savitar. Por sua vez. Vem agressivando. Já vem buscando para aqui o confronto. Já está de M1014. Jorge. Que tiraço do Venas. Só faltou a finalização para ter ficado muito lindo. E vem tranquilo. Venas. Vem ali buscando. Vem analisando. Quase foi. Finalizou. Mas no detalhe ele finaliza. Está. Vem buscando por ali a informação de seu adversário. Venas por suas veias. Vem tentando para aqui a aproximação. Porque ele sabe ali que bem próximo de seu adversário. É muito fácil de subir aquele capa de M10. Vem de boa por ali no detalhe. Nossa. Que burro doada tomou por ali. Savitar. Olha aquela recuada. Nessas horas que a habilidade ativa faz falta. Né Renatinho. Pois é. Aí já está fazendo a falta. Olha. Cinco de HP. Olha. Cinco de HP. Ou a lock nele já estaria muito melhor. É. Mas conseguiu por ali daquela escapada. É. Correu ali daquela escapada. Já utilizou os recursos. De recuperação de HP por sua vez. E vem correndo. E vem busca. Pode finalizar a partida. Já tomou. Platão. Vem. Isso vai de. 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 De jogador para jogador. É. Vamos ver. Está saindo um pouco doutrinado ali. Savitar. Venas por sua vez, vem doutrinando Vai pra cima, vem procurando por aqui Família Jogo, vem buscando jogabilidade Savitar deu aquela parada Agora por sua vez, vem de boa Tentou por aqui no contrapé Buscar, não conseguiu, simbolou ali no Giro, no detalhe Venas se defende com o véu Vai pra cima, conseguiu atingir um pouquinho Venas, gira o Giro rápido no contrapé, tentou por aqui Foi, Saraivado E leva um Fica mais branca, acredito Fica mais justa também, né Ó, e vem de boa Vamos ver o que os meninos vão fazer nesse exato momento Vem na tranquilidade, vem de um lado Vai pro outro, vem buscando por aqui O espaço para aplicar aquele capa Venas por sua vez Vem procurando, vem pesquisando Vem batalhando, porém Savitar tá distante, venas Vem se aproximando, pode ser ali Oi Olha só, deu aquela Travessada, tomou por ali Minha tropa, muita bala Venas vai recuando Vai recuando Vamos ver o que Savitar vai fazer Vão relar kit ali, ambos Já relou o primeiro kit Já ativou aquela habilidade do Camir Olha só, Venas aí na estratégia Já vem procurando por aqui Savitar, vem de boa Pode finalizar E tiro Mais que tiraço Renatim Maluco Olha o replay pra vocês Foi só vermelho Minha tropa Que absurdo, vem Foi só vermelho Que eu enxerguei Alguém enxergou o Tacona Não sei vermelho Menino tá diferente Menino tá diferente Renatim Eu tô Eu confesso que eu tô curioso Pra ver O Venas Contra o LB Vamos ver pra que Na tranquilidade Saviars Estão aí dando o máximo de C Estão jogando Fino Já tomou No peito Olha ali o nosso querido Savitar Vem de boa Na passagem Tentou Vacionar não conseguiu Vem rotacionando Por sua vez Deu aquela parada por ali Vai relar aquele kit Vem buscando por aqui Formação Vem nas vências aproximando Colocou um gel na esquerda E foi pra direita Ou na verdade Colocou na direita E foi pra esquerda E vem ali de boa Vem tranquilo Savitar por sua vez Já recupera por ali capacete Fica de boa Porque é agressiva Vai chegando a partida Por aqui no seu late game Vem por ali buscando Vem analisando Vem chegando Pode tentar Família finalizar a partida Mas não conseguiu Vem por ali Venas Vem esperando No detalhe Venas Já tirou o primeiro capa Preparação Para aquilo Contra Que lindo Finalização do Venas Nesse primeiro confronto Do dia Pode estar ganhando Por dois setes a zero Aí o menino Venas Vamos ver Para o que vai acontecer Nesse exato momento Olha o que o garoto Savitar buscou ali Olha a estratégia dele De recuperação Será Essa estratégia correta M10 Versus M10 Quem tiver por ali A bala mais rápida Pode finalizar Já tentou por ali O primeiro tiro Já vem agressivando Agora estou de M10 Agora vamos ver o que vai acontecer Já vem agressivando Por aqui Buscando por ali Para a Venas Olha só Buscou por ali A estratégia Match point Para a Venas Pode estar ganhando De dois setes a zero E tirando O Savitar Da competição Vamos ver Para o que vai acontecer Nesse exato momento Vem Venas Vem analisando Vai levando a partida Para o Elite Game A safe Vem se fechando Vai se estreifando Pode estar chegando No ápice da partida Nesse exato momento E o bandeirão Foi aplicado Olha o bandeirão De Vera Já começou por aqui Família Bolonou Furduncinho Já quase se trancaram Entre as paredes de gel Nesse exato momento Vem buscando Para ter uma oportunidade De tirar ali uma bala Já desceu ali Para a negativa Já colocou por ali Um giro Ficou de boa Vem de fama Tentando doutrinar Por aqui O nosso querido Savitar Que vai descer Um pouquinho da esquerda ali Já colocou uma barreira E desceu para baixo Conseguiu para aqui Se posicionar A safe vai fechando Olha só por aqui O que vai acontecer Tromou muita bala Muito O Savitar Me encosta Meu Deus Ponto a ação Olha ali Tentou um pre-fighter Não conseguiu Vamos ver para aqui O que vai acontecer Nesse exato momento Vem agressivando Para aqui agora Venas Venas está agressivo Acho que comei com raiva Acho que comei com raiva Já vai agressivando Já vem se aproximando Vai por ali Estrifando Vem estudando Para aqui a partida Vai para cima Para aqui para a finalização Para levar Ficar 5 Mais Venas Fecha 2 7 a 0 No replay Para vocês Olha só Venas Ele esperou Savitar foi agressivar Agressivou Agressivou Só esperou ali Acabou Acabou Game over Savitar é Eliminado E o Venas Avança para a terceira fase Do X1 do Camaro Ave Maria O que vocês acharam do jogo aí? Ô Renatinho Começando Que ele מה Mais Consegue O дом Nham Ale No Pisar Temo Uma Son E Se Avança S ala Enf Eu É L Eu Eu O que é isso?